Representante Organização Mundial Saudita OMS de base segundo ato informação e a âmbito lançamento plano estratégico Programa Tuberculose Nacional e a dili sexta semana. Ne explica o resultado de pesquisa equipa conjunta Serviço Saudinean detecta que ataca que atinam timorã entre atos ratresin, mas sofre moras tuberculose, no que se estimação número 1, emanando se a nulo resin sempre mate, também causa tuberculose. Idenê precisa atenção no tal tuberculose a nessa parte boa e a saúde pública. No agenda social e Timor-Leste, o seu colaboração multisetoral no desenvolve pacote tuberculose, nem bem compreensivo, a nessa mapa ato termina tuberculose e Timor-Leste. Liliu halo a avaliação vulnerabilidade ba tuberculose, nem bem inclui gestão e infecção tuberculose latente integrado, a mutuco intensified TB case finding. No restreamento do contato Idenê, precisa halo triagem ba vulnerabilidade e uma cãesira, se a neveja risco botniletem a torretem tuberculose. A nessa condição malnutrição, usa ba álcool, no tabaco, diabetes, HIV, SIDA, no moras crônico celu. Vice-ministro Saúde e Desenvolvimento Estratégico Saúde, Bonifácio Malcoli dos Reis Hatetem, governo tenta serviço a mutuco parceiro SIDA, aturralo sensibilização, no mos minimiza taxa mortalidade, causa rússi tuberculose. Por exemplo, a agregada família tem moras tuberculose, nem tem moras tuberculose, nem tem arvido. Então, se não afeta a agregada família, para ver a contaminação. A agregada família tem moras e tratamento preventivo, nem é essencial. Tuir pesquisa Organização Mundial Saudi, nebe luta para combate tuberculose, hatudu katak, moras tuberculose ocupa posição da hitu, iha mundial, no consegue hamate ona emabarak liu, daruak iha mundo. SIDALIA FATIMA, JOANIKO PINTO, GEMEN